Eu quero vai fazer amor no escurinho Eu pego e desapego Eu quero vai fazer amor no escurinho Eu pego e desapego Deixa eu beijar a sua boquinha Deixa eu beijar a sua orelhinha Deixa eu tirar o teu sutiã Deixa eu tirar a sua calcinha Eu pego e desapego 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 Eu quero vai fazer amor no escurinho Eu pego e desapego Eu pego e desapego Eu quero vai fazer amor no escurinho Eu pego e desapego Deixa eu beijar a sua boquinha Deixa eu beijar a sua orelhinha Deixa eu tirar o teu sutiã Deixa eu tirar a sua calcinha Eu pego e desapego Eu pego e desapego Eu pego e desapego Eu pego e desapego Ô nequinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo o ego solto Pra mexendo devagar Ô nequinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo o ego solto Vá mexendo devagar Quando ela chega Rebola, requeta Dançando bem gostoso Vá mexendo devagar Quando ela chega Rebola, requeta Dançando bem gostoso Vá mexendo devagar Ô nequinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo o ego solto Vá mexendo devagar Ô nequinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo o ego solto Vá mexendo devagar Quando ela dança Quando ela chega Rebola, requeta Rebola, requeta Dançando bem gostoso Vá mexendo devagar Quando ela chega Rebola, requeta Rebola, requeta Ô nequinha Ô nequinha Bonitinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo bem gostoso Vá mexendo devagar Ô nequinha Bonitinha Bonitinha Quando ela dança Rebola, requeta Mexendo bem gostoso Vá mexendo devagar Agora vai pra frente Vem pra trás A nova dança Que chegou para ficar Agora vai pra frente Vem pra trás A nova dança Que chegou para ficar A nova dança Que chegou para ficar Todo mundo tá dançando Não tem hora pra parar A nova dança Que chegou para ficar Todo mundo tá dançando Não tem hora pra parar É bola bem pra frente, chegando bem pra trás Vem dançando bem gostoso, vou mostrar como é que faz É bola bem pra frente, chegando bem pra trás Vem dançando bem gostoso, vou mostrar como é que faz Agora vai pra frente, vem pra trás É bolando bem gostoso, vou mostrar como é que faz Agora vai pra frente, vem pra trás É bolando bem gostoso, vou mostrar como é que faz A nova dança que chegou para ficar Todo mundo tá dançando, não tem hora pra parar A nova dança que chegou para ficar Todo mundo tá dançando, não tem hora pra parar É bola, vem pra frente, chegando, vem pra trás Vem dançando, vem gostoso, vou mostrar como é que faz É bola, vem pra frente, chegando, vem pra trás Vem dançando, vem gostoso, vou mostrar como é que faz Agora vai pra frente, vem pra trás É bolando bem gostoso, vou mostrar como é que faz Agora vai pra frente, vem pra trás É bolando bem gostoso, vou mostrar como é que faz Queira, queira, onde você está? Queira, 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 que vou te buscar? Valzino do forró, o baiano dos ciclatros Vem, vem, falei pra mim Não mais apaixonado, é fácil resistir Até surge queira, vem, vem, falei pra mim Não mais apaixonado, é fácil resistir Até surge queira, 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 onde você está? Queira, 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 onde você está? Vem lá, vem lá, e te vou te buscar Vem pra ler pra mim, não mais apaixonar É fácil resistir, até surge guerra Vem pra ler pra mim, não mais apaixonar É fácil resistir, até surge guerra Vem lá, vem lá, onde você está? Vem lá, vem lá, e te vou te buscar Vem lá, vem lá, onde você está? Vem lá, vem lá, e te vou te buscar Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá O banco do meu carro dá pra ficar Se quiser, vou te ensinar O banco do meu carro dá pra ficar Dá até pra namora E baixou o banco, meu amor Eu quero fazer amor Baixou o banco, o bambô Eu quero fazer amor Ai, ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai Meu time é bom demais A danada da menina não me deixa respirar Meu abraço, a mim beija, não quer me soltar A danada da menina não me deixa respirar Meu abraço, a mim beija, não quer me soltar O banco do meu carro dá pra ficar Se quiser, vou te ensinar O banco do meu carro dá pra ficar Dá até pra namora Baixou o banco, meu amor Eu quero fazer amor Baixou o banco, por favor Eu quero fazer amor Ai, ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai Meu time é bom demais Ai, ai, vou mostrar como é que faz Ai, 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 ai Meu time é bom demais A danada da menina não me deixa respirar Meu abraço, a mim beija, não quer me soltar A danada da menina não me deixa respirar Meu abraço, a mim beija, não quer me soltar A danada da menina não me deixa respirar Me abraça, me beija, não quer me soltar A danada da menina não me deixa retirar Me abraça, me beija, não quer me soltar Eu vou beber, eu vou beber agora Muita não bata, saída é o pior Eu vou beber, eu vou beber agora Vou andar no bar pra sair, não tem hora Quem quer beber comigo? É só vir aqui Nos planos dessa noite é beber e não tá aqui Bebe, 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 é a mãe que se lute A primeira tá no copo, tem cerveja e a revia Quem quer beber comigo? É só vir aqui Nos planos dessa noite é beber e não tá aqui Quem bebe, 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 é a mãe que se lute A primeira tá no copo, tem cerveja e a revi Fica bebendo mim É só vim aqui, nos panos dessa noite É beber e não cair É bebe, 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 é a noite sem o dia A primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Fica bebendo mim É só vim aqui, nos panos dessa noite É beber e não cair É bebe, 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 é a noite sem o dia A primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou andar no bar pra sair na pinhote Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou andar no bar pra sair na pinhote Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou andar no bar pra sair na pinhote Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou andar no bar pra sair na pinhote Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada E a galera sai só se for de madrugada E a galera sai só se for de madrugada Eu convidei os meus amigos da reza com o São José Pra tomar uma cerveja bem gelada Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada E a galera sai só se for de madrugada Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada Você está bebendo o quê? Uma cerveja bem gelada E a galera sai só se for de madrugada E a galera sai só se for de madrugada E a galera sai só se for de madrugada E a galera sai só se for de madrugada Quando era pobre você nem me olhava Mas você nunca me deu valor Agora que eu comprei uma fazenda Ando aí dizendo que já me amou Agora que eu comprei uma Hilux A minha Hilux tem um som pesado Hoje vou correr uma vaquejada Com meu chapéu e meu cavalo Eu sou um grande vaqueiro Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaqueiro Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaqueiro Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaqueiro Apaixonado louco por você Quando era pobre você nem me olhava Mas você nunca me deu valor Agora que eu comprei uma fazenda Anda aí dizendo que já me amou Agora que eu comprei uma rai-luz A minha rai-luz tem um som pesado Hoje vou correr uma vaquejada Com meu chapéu e meu cavalo Eu sou um grande vaquejo Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaquejo Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaquejo Apaixonado louco por você Eu sou um grande vaquejo Apaixonado louco por você Atravessou o sinal vermelho só pra te encontrar Faltou a sensação do meu coração Viviane eu te amo quero te amar Confesso que já voltei quero teu perdão O botão vem de fumar Vem me imaginando O seu corpo não venha do sol da manhã Cinco horas da manhã Vem me acordar Eu sou louco apaixonado Eu sou o seu E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Atravessou o sinal vermelho só pra te encontrar Faltou a sensação do meu coração Viviane eu te amo quero te amar Confesso que já voltei quero teu perdão O botão vem de fumar Eu grito o seu nome O seu corpo não venha do sol da manhã Vem me acordar Vem me acordar Eu sou louco apaixonado Eu sou o seu E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Música Ela chega no forro e inventa desculpa Quando chamo pra dançar ela me ajuda Quero dançar com você Eu tô cantando lá no palco ela me olha Desço do palco pra dançar ela me xinga Quero dançar com você Vem piriguete, vem piriguete Mas a menina não tem homem que se mete Vem piriguete, vem piriguete Mas a menina não tem homem que se mete Vem piriguete, vem piriguete Mas a menina não tem homem que se mete Vem piriguete, vem piriguete Mas a menina não tem homem que se mete Ela chega no forró e vem dar desculpa Quando chamo pra dançar ela me ajuda Quero dançar com você Eu tô cantando lá no palco ela me olha Desço do palco pra dançar ela me xinga Quero dançar com você Vem piriguete, vem piriguete Com essa menina não tem homem que se mete Vem piriguete, vem piriguete Com essa menina não tem homem que se mete Vem piriguete, vem piriguete Com essa menina não tem homem que se mete Vem pirigate, vem pirigate Mas a menina não tem homem que se mexe Essa menina quando chega no forró Quando ela chega ela bota pra quebrar Essa menina quando chega no forró Essa menina bota a porta pra quebrar Vai quicando, vai quicando, vai quicando devagar Quando ela chega ela arrebenta a multidão E a galera todo mundo quer olhar Quando ela chega arrebentando a multidão E todo mundo tá doidinho pra dançar Vai quicando, vai quicando, vai quicando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando devagar Quando chega no forró ela vai quicando, vai quicando, vai quicando Quando chega no forró ela vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai quicando, vai quicando, vai quicando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Ela vai quicando, vai quicando, vai quicando devagar Ela vai quicando, ela vai quicando, ela vai quicando sem parar Ela vai quicando, ela vai quicando, ela vai quicando devagar É barvinho no forró Escrevi seu nome no vidro do carro Faço o tempo todo sonhando acordado E você não vê Meu lado a roupa tem uma foto sua Eu fico imaginando você toda nua Qual eu e você Nem você não tem uma alegria Não vem da escuridão também a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo nesse abandono Eu fico aborrecido como um cão sem dono Meu dono é você Mas você não percebe O fim e quem não vê Está na flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Eu escrevi teu nome no vidro do carro Faço o tempo todo sonhando acordado E você não vê Eu guarda a roupa tem uma foto sua Eu fico imaginando você toda nua Qual eu e você E você não tem uma alegria Não vem da escuridão também a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo nesse abandono Eu vivo aborrecido como um cão sem dono Meu dono é você Mas você não percebe Mas você não percebe Vou fingir que não vê E está na flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Tchau